Essa menina gosta de botar boneco, de botar boneco, de botar boneco Se chamam pra dançar, ela diz que não Se quero lhe beijar, ela diz que não Se chamam pra casar, ela diz que não Só porque gosta de botar boneco, de botar boneco, de botar boneco Essa menina gosta de botar boneco, de botar boneco Essa menina gosta de botar boneco Mas um dia ela vai querer dançar, eu vou dizer que não Vai querer beijar, eu vou dizer que não Vai querer casar, eu vou dizer neco Aí sou eu que vou botar boneco, vou botar boneco, vou botar boneco Aí sou eu que vou botar boneco Vou botar boneco, vou botar boneco Aí sou eu que vou botar boneco Essa menina gosta de botar boneco De botar boneco, de botar boneco Se chamam pra dançar, ela diz que não Se quero lhe beijar, ela diz que não Se chamam pra casar, ela diz que não Só porque gosta de botar boneco De botar boneco, de botar boneco Essa menina gosta de botar boneco De botar boneco, de botar boneco Essa menina gosta de botar boneco Mas um dia ela vai querer cansar E eu vou dizer que não, vai querer beijar E eu vou dizer que não, vai querer casar E eu vou dizer neco Aí sou eu que vou botar boneco Vou botar boneco, vou botar boneco Aí sou eu que vou botar boneco Vou botar boneco, vou botar boneco Aí sou eu que vou botar boneco